Uma importante pesquisa de opinião identificou o tema corrupção como uma das principais preocupações do brasileiro recentemente. Até mais do que temas como educação, saúde, criminalidade. Então a pesquisa diagnóstico institucional, primeiros passos para um plano nacional anticorrupção, ela se focou em cinco pontos, em cinco grandes linhas. A primeira delas foi observar o que era feito, o que vem sendo feito em outros países em relação ao combate à corrupção. Então o que vem sendo feito fora do Brasil? O foco dessa análise internacional foi, em particular, o Reino Unido, dado o progresso desse país nesses rankings de percepção da corrupção e a uma agenda mais recente de mudanças legislativas. E também, pelo porte da economia, o Reino Unido é uma economia de porte parecida com a do Brasil, nos pareceu adequado fazer essa comparação e ela trouxe bons resultados. Um segundo aspecto da pesquisa foi analisar as nossas próprias leis recentes, as nossas próprias políticas públicas amplas de combate à corrupção, ver como eles contribuíram, qual o impacto dessas novas legislações. O terceiro ponto da pesquisa foi, então, analisar como o judiciário responde. O judiciário é essa ponta final, quando a corrupção já se deu, já foi investigada, já foi detectada e, portanto, a atuação do judiciário é fundamental para atribuir uma pena, uma responsabilidade daquele que eventualmente cometeu aquele crime ou aqueles crimes. A quarta parte dessa pesquisa foi em relação à transparência. A transparência é um tema muito importante, central, eu diria, no combate à corrupção e, portanto, nós procuramos observar como os municípios, as capitais dos estados, esses municípios, as capitais dos estados brasileiros, como é que eles são transparentes em relação às compras públicas. O último ponto dessa nossa pesquisa foi a avaliação do legislativo brasileiro, nesse momento focado apenas em Brasília, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado. Como é que o legislativo responde a esses grandes momentos, ou responde de modo permanente, a gente quis observar nos últimos anos, como é que o legislativo vem respondendo aos problemas que a gente percebe, que são latentes, mas também aquelas agendas que só o legislador tem, não só ele, mas principalmente ele, tem capacidade de identificar. Quer dizer, combate à corrupção, como a gente sabe, ele tem várias formas de se fazer. Não é só aumentando a pena, não é só criando um tipo penal, um crime novo. Essas são formas, inclusive, já bastante exploradas. Há outras que atuam no campo da prevenção do crime de corrupção. Então, como o legislador atua nisso? Como é que ele pode criar novas formas de estimular, por exemplo, a legislação de whistleblower, que é uma legislação importante que existe em outros países, de estimular com que as pessoas que se deparam, que veem o crime acontecendo, se estimulem a trazer esse fato ao público, a denunciar, e ao fazer isso, serem protegidas. E vejam que o whistleblower, ele não é a mesma coisa que o delator, o colaborador premiado, que ficou muito conhecido em tempos recentes. O colaborador, o delator, ele é alguém que faz uma troca, ele é envolvido no crime. Portanto, ele faz uma troca, ele delata em troca de abater a sua própria pena, ou até mesmo de não ter uma pena. Essa nova figura que a gente espera que seja introduzida na legislação brasileira, o whistleblower, é alguém que faz isso de modo altruísta, é alguém que vê o problema, não faz parte desse problema de corrupção e traz a público, denuncia isso e é protegido pelas leis para fazer isso. Essa nossa pesquisa se propõe a criar essas análises, a fazer esses, levantar esses novos dados e, portanto, subsidiar os próximos passos nesse caminho, que é um caminho longo, mas é um caminho inevitável para a gente criar uma agenda sólida e presente, permanente no combate à corrupção no Brasil.